Semana passada o ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, foi visto em um bar em Brasília, em uma festa, em plena licença médica. O ministro Joaquim Barbosa tem um problema na coluna, o que o levou a pedir essa licença médica. Há dois anos atrás eu enviei na comunidade do Orkut, Supremo Tribunal Federal, uma pergunta sobre por que o ministro Joaquim Barbosa era o mais ausente das sessões plenárias que ocorriam no STF. E ali eu fiquei sabendo do problema de saúde dele. Diante desse episódio, eu confesso que fiquei decepcionado, porque alguém que está sob licença médica e não pode ficar numa cadeira ou trabalhando num gabinete, também não poderia ir a uma festa de bar. É uma coisa mais lógica. Enquanto isso, vários recursos estão represados no gabinete do Joaquim Barbosa e quem sai perdendo é o Brasil e as pessoas que estão interessadas nesses processos. O ministro Joaquim Barbosa tem que deixar o orgulho de lado, redistribuir, mandar redistribuir esses processos e eu iria até mais longe. Ele deveria se aposentar. Ninguém está querendo expulsar o ministro Joaquim Barbosa do STF, mas se ficar nessa situação impedido por um problema de saúde, o mais lógico é que ele se aposente para outro assumir o lugar dele. Outra solução seria ele poder trabalhar de casa ou de forma eletrônica, de alguma forma. O que não pode é ficar parado. A justiça já é lenta. Com esse tipo de atitude, piorou. Além do que, eu tenho uma leve intuição de que, no fundo, no fundo, o ministro Joaquim Barbosa não gosta desse trabalho no STF. Eu sinto que ele aceitou porque era uma proposta irrecusável. Para qualquer operador do direito, seria irrecusável um assento no STF. Talvez até por vaidade. Mas eu imagino que, em muitos casos, ele deve achar uma chatice aquilo, discutir questões tributárias ou questões, às vezes, eleitorais ou outros temas que são pouco interessantes. Além dos atritos já conhecidos que o Joaquim Barbosa teve com o Gilmar Mendes, com o Marco Aurélio e com o recém-aposentado Eros Grau. Então, em prol da justiça, em prol de uma celeridade maior, eu acho que o ministro Joaquim Barbosa tem que ter humildade e se ele tem essa limitação de saúde, ele tem que admitir isso e dar um jeito de resolver a questão. O Brasil não pode ficar esperando a licença médica dele acabar ou ele ter melhora ou ficar à mercê de recaídas da saúde, que obviamente não é culpa dele, mas, enfim, para ver o andamento desses processos. Então, Joaquim Barbosa, por favor, mais respeito com a justiça e faça a coisa certa.